Sai jogando com Maurício Leme, dominando, Maurício Leme deixa lateralmente pra Jameson, Jameson virou o jogo agora na esquerda, tenta sair jogando por ali o time do Galo, ainda vem pela canhota, olha o Aranha, pediu bola na ponta esquerda, recebeu o tabelou, a bola vem pela meia, procurou jogada por ali, o Gomes virou na minha direita, lançamento em profundidade, Paulinho tentou, colocou oito! Gol! Atlético do Atlético, Paulinho, com o intro livre na meia esquerda, na confusão, ele deu um pató, um tapa na bola, botando no cantinho, aos sete minutos de jogo, abrindo a contagem para o Galo, agora! Atlético! Um! Fáber gol! Zero! E aí o grande detalhe, garotinho, antes de falar das falhas do Flamengo, a frieza que o Paulinho teve, cara a cara com o Rossi, entre dez atacantes do futebol brasileiro e nove, soltariam a bomba que iria certamente no peito do goleiro do Flamengo, ele olhou, viu como estava jogada e bateu fraco, por baixo, impossibilitando qualquer reação do argentino, jogada na ponta esquerda, um passe por cima, Guarana, Mateuzinho e Fabrício Bruno, bateram cabeça, Paulinho apareceu, não vou nem dizer que ele é surpresa, porque não dá para deixar o artilheiro do campeonato livre, nessas condições, Atlético, um a zero, garotinho! Ok, 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 ok! No José Mar, o fio alto com a transmissão, a luta do fim, fica difícil, cara! Olha a bola atrasada, a bola jogada de novo pela ponta direita, o lançamento é forte, a bola vai pela linha de lado, o Thiago Lacerda, é um zero gol do Paulinho, e o Camisa 10 no primeiro tempo, foi sete minutos de jogo, vai bater Cebolinha, lá pela ponta direita, quase ao lado da grande área, Flamengo perdendo por um a zero, vai lá, perde na cabeça da Fabrício Bruno, ele bateu pelo alto na área, cortou a zaga, a bola sobrou, matou, Léo Pereira deixando, empurrando a bola pela meia, olha o contra-ataque do Galo Perigoso, o Rinho ali pelo comando, olha o Hulk, correu o Edenilson, tentou entrar na área, e apontou, atirou e entrou, Atletico! Gol! É do Galo! Flamengo todo avançado no contra-ataque, Edenilson recebeu pela meia direita, correu, contra-ataque velozíssimo, e botou a bola no barbante aos dois minutos do segundo tempo, é o segundo do Domingão agora! Atletico! Dois! Flamengo! Zero! Zubim é gol do futebol! Gol! Esse é mais do que gol, é golaço! Uma jogada de garga, de vibração, gol com a cara de Cimento CSN, Cimento CSN mais do que forte, é fortasso! E aí Marcos Vinícius! Contra-ataque velozíssimo, garotinho do Atlético Mineiro, Paulinho recebeu aqui pela meia esquerda, avançou, olhou para o meio do campo, e viu ali o Edenilson penetrando, veio de trás, o jogador do Galo, dominou, ajeitou dentro da área, na saída do Rossi, colocou no meio do gol, Edenilson fazendo o segundo gol do Atlético, 2 a 0 e formando o Gastrogel! Olha a agendinha do campeonato brasileiro, Vinícius Gama! Garotinho primeiro do Edenilson no campeonato, 47 gols, tem o Atlético Mineiro, vice-líder, 63 pontos e formando o time! A Brasileiro, são 36! Flamengo, Flamengo, ainda tem jeito, a galera continua acreditando, Apolinho! É, o caralho Flamengo acredita até em Papai Noel, na verdade o jogo está resolvido, porque o Flamengo não joga, só o Atlético joga, entrar na defesa do Filipão é muito difícil, ele centralizou o Edenilson, se o arredor da direita entrou o Guindou! Atlético! Gol! Do Belo! Em cima do lance, Marcos Vinícius! Gol de Rubens, que ganhou na corrida do Wesley, cruzamento que veio da ponta direita, no rápido contra-ataque, ele entrou na corrida com o Wesley, ganhou na corrida, e finalizou já com o goleiro Rossi Batista, Rubens, 3 a 0, é galera, no cruzamento da direita, Rubens escorou e botou no fundo do Marlande, é o terceiro, aos 37 do segundo tempo, gol! Esse é mais do que gol, é golaço, é uma jogada de garra, de vibração, um gol com a cara de Cimento CSN, Cimento CSN, mais do que forte, é forno, taço! Mais detalhe, Marcos Vinícius! O detalhe garotinho, que foi mais um contra-ataque super veloz, desta vez pela direita, saiu lá da lateral o Rubens, que entrou no segundo tempo, e o detalhe é que ele ganhou na corrida, do Wesley, que também entrou durante o jogo, chegou na frente do jogador do Flamengo, perdeu na corrida, e aí chegou escolhendo, nada pode fazer o goleiro Rossi, 3 a 0, como disse o Afonim, 3 a 0, Filipão, hein garotinho? É galera, e o Flamengo vai lutar por uma vaga na Libertadores, é vaga na Libertadores, é o prêmio de consolação, Marbolinho! É prêmio de consolação, agora o detalhe, na hora que você me interrompeu, com toda a razão, para narrar o lance do gol, eu estava dizendo, se o Atlético der uma, se eu, quando eu disse, se já tinha dado o ataque, a gente teria feito o gol, aberto a defesa do Flamengo, só dá galo, ganha com, e o goleado, sinal, que é a pior do que o gol, 3 a 0 galera, a gentinha do campeonato, o brasileiro Rubens, matou o terceiro, a novinha, e os gama, primeiro gol do Rubens, 49 gols, tem o Atlético Mineiro, 63 pontos, chegando no Palmeiras, no saldo de gols, tem 22 de saldo, o Palmeiras tem 26, informando o time, do Parque, do Parque. Do Parque. Obrigado.